Eu não quero te atrapalhar Tudo que aconteceu, tava tão bem ela e eu Agora a hora é só como eu tô Eu nem fumava e nem bebia Agora isso virou rotina É que por ela eu tô Na pindaíba No som do carro só toca as mais doida E no ver se entende Eu desespero No porta-luvas tem uísque e um paieiro É que por ela eu tô Na pindaíba No som do carro só toca as mais doida E no ver se entende Eu desespero No porta-luvas tem uísque e um paieiro Tem uísque e um paieiro Amigo não entendo tudo que aconteceu Tava tão bem ela e eu Agora a hora é só como eu tô Eu nem fumava e nem bebia Agora isso virou rotina É que por ela eu tô Na pindaíba No som do carro só toca as mais doida Amigo, esse entende Eu desespero No porta-luvas tem uísque e um paieiro É que por ela eu tô Na pindaíba No som do carro só toca as mais doida Amigo, esse entende Eu desespero No porta-luvas tem uísque e um paieiro Tem uísque e um paieiro No porta-luvas tem uísque e um paieiro Tem uísque e um paieiro